Salve galera, beleza? Olha aqui, Ivecão. O que nós vamos aprontar nessa Iveco que veio lá de Guarulhos, bairro Jardim Bela Vista, é do Sidney. Ó, vamos fazer a máscara negra. O farol dele tá zeradão, bonitão, a lente tá ótima. Então nós vamos abrir, fazer uma limpeza interna, a máscara negra e tá aqui ó, o antes, foca, aí, daqui a pouco ele, máscara negra, esportivo, bonitão, tunadão, show de bola. Ele falou, carrega lá junto com a galera do Mercado Livre, Shopee, Shein e Urzamborzambos, todo mundo lá. Vamos ver a Iveco dele lá, show de bola. Bora, vamos que vamos parar de tagarelar e vamos trabalhar. É nóis, valeu! E tá aí galera, a arte na Iveco tá pronta, foca celular. Olha aí que topzera que ficou. Sinistra! Ó, galera, ficou muito top. Olha que linda que ficou a máscara negra. A gente fez a limpeza por dentro, a máscara negra, ó, ficou fechadinho, lacradinho, bonitão. Tá com todas as lâmpadas originais. Mano, o Sidney trabalha aí, como eu falei, né? Na Shopee, Shein, Mercado Livre, entregando aí pra galera aí. Provavelmente já passou aqui em casa, entregou alguma coisa também. E tá aí o Mano Sidney de Guarulhos, olha ele aí. Rapaziada, super enrique, caiu o Bruno Fusta aí, ficou top. Valeu, Mano Sidney. Mano, é nóis, valeu pela confiança, brigadão. Tá aí galera, mais uma nave rodando aí por Guarulhos. Viu ele? Dá uma buzinada, ele vai responder. Quer fazer? Chama a gente aí, o contato vai estar na descrição. É nóis, show! Não é inscrito? Ô, tá vacilando, mano. Se inscreve aí. É nóis, show! É nóis, show! É nóis, show!